Bom dia. Bom dia. Tudo direito? Tudo bem. E obrigado pelo convite. De nada. Eu não se agradeço também pela presença. E já agora, de forma antecipada, um feliz aniversário de Aldeia. Obrigado. Obrigado. 40 anos. É, 40 anos. Então, começo logo te perguntava. Quais são os principais marcos que o União se conseguiu hoje, durante esses 40 anos? Muito bem. 40 anos na Cabo Verde, quando a Aldeia Infantiza chega, a primeira vez, portanto, quando foi inaugurada na Somada, há 40 anos, é bem, principalmente, portanto, para dar proteção a crianças que estavam em situação sem cuidados parentais, não é? E, imagina, 40 anos, mora, quer, a Cabo Verde, não estou a chamar desafios a nível de pobreza, crianças sem cuidados parentais, era grande. E, naquela altura, então, que as crianças que tinham um acolhimento, permite a Aldeia, permite que eles tenham um lar, e eles tenham um lugar seguro, onde eles podiam desenvolver de forma normal. Portanto, aquele primeiro impacto, se não recua para 40 anos, é que ele permite que crianças, pela primeira vez, sentibam gosto de um lar, com respeito, com amor, com carinho, mas, principalmente, um lugar que eles conseguem dar asa a seus sonhos. E, digo, 40 anos para hoje, em termos de estrutura, em termos de organização, o maior que não se avalia a evolução da Aldeia. É muito grande, porque quando não entra na Cabo Verde, não entra, portanto, com um objetivo, não é? Mas o país bate a muda, desafios também bate a muda. Antes, crianças que te entrava, por exemplo, na Aldeia Infantil SOS, podiam ficar até 21, 22 anos. Hoje em dia, já é diferente. Hoje em dia, já nunca tem aquela ambição, passada a ficar lá, portanto, até aquela idade ali. Porque não sabe, mas o melhor lugar para uma criança estar é na sua família. Mas é que ele está lá a todo custo. Daí que, o que é que não dá a fazer? Portanto, a Aldeia, hoje em dia, é que é só a Aldeia. A Aldeia, hoje, também, se tem na comunidade. Hoje, não tem programas de reforço familiar, que, em 2013, não começam na São Vicente. Exame, não começam na Abril, na São Filipe, Ilha do Fogo. E, há umas semanas atrás, não começam ali na praia. Ou seja, é um trabalho preventivo que não usam no tabá comunidades. No tabá, portanto, para zonas, para fazer trabalho na base, na família, para impedir que a criança não ame para a Aldeia. E, nesse caso, a Aldeia, em si, acaba para ser sempre o último recurso, caso que tiver resposta para a criança. E, em termos de objetivos, que eles que iam se considerar mais especiais, de que início para hoje, de que nesses 40 anos, teve alguma alteração, ou iam se continuar mesmo com os mesmos objetivos? Não. O objetivo se debata muito e debata de coa, consoante, portanto, desafios que no tempo à frente. Antes, a Sima já indicava, crianças, nesses 40 anos, por exemplo, nas nossas aldeias, em termos de institucionalização, mais de 500 crianças passam para nossos programas, para aldeias. E, no Puriflama, mais de 70% se a taleba seja devida, dados que não têm, mais de 70%, portanto, nossa taxa de sucesso, mais de 70% se a taleba seja devida, de forma normal, integrada na sociedade, e contribui para desenvolvimento, não só de Cabo Verde, mas outros também estão na diáspora. Ou seja, uma taxa de sucesso da aldeia de 70%. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo principal do nosso foco se devia, portanto, não só para institucionalização. Agora, ali, a órgão da Fala de Institucionalização, aldeias têm um modelo próprio, que é na modelo familiar, mas hoje não têm um foco mais no reforço familiar. Trabalha lá na comunidade, porque é lá que todos os riscos estão começando. Crianças também param na aldeia, porque famílias estão desestruturadas, famílias que têm como orienta-se as crianças, que têm conhecimentos na parentalidade. Então, nós luta desloca a comunidade precisamente para fazer aquele trabalho. Portanto, em termos de objetivo, é aquele foco ali que muda. Foco de institucionalização para trabalhar na comunidade, para que a criança se purifica na saída do sexo de família, que é o melhor lugar para estar. Mas luta fala sempre, não a todo custo. Naquela hora, eu comecei outra pergunta, antes, na off. Mas é o maior que a criança chega naquele ponto de falar que uma criança, ok, pode abandonar? Quer dizer, é que está abandonando, definitivo, se calhar tem um acompanhamento, se calhar que a criança faça. Então, gostaria de saber, quando a criança já pode estar dependente sozinha, e com a mesa de aldeia? É uma boa pergunta. Nesse momento, ali, a aldeia é a última resposta. Portanto, institucionalização é a última resposta. Ora, aquele processo que luta falar de sinalização, ele pode ser feito para o próprio staff da aldeia, é pode ser feito para a polícia, é pode ser feito para a comunidade, é pode ser feito para a justiça. Na hora de identificar uma criança em situação de perigo, em situação de vulnerabilidade, a aldeia normalmente ele é informado. Então, não tem uma equipa técnica que está a fazer um trabalho, que está a identificar aquela criança e todos os fatores de risco. Não está a fazer a identificação para hoje, portanto, é que tem a mãe que está em condições de tomar conta dele, é que tem o pai que está em condições de tomar conta dele, é que tem um tio, é que tem um tio, o que é que a aldeia pode fazer para que a criança fique na seia de algum elemento familiar biológico para que a bem pare na aldeia. Se for verificado que é que tem ninguém disponível, aí sim é que a aldeia está a passar de ser elegível, por isso que ainda fala, é a última porta hoje para uma criança. E em Mocta funciona o mesmo processo de receber que as crianças, que fatores também que a criança lhe bem conta? Portanto, se tem que esses critérios de vulnerabilidade, um, é que tem ninguém para tomar conta dele, não se está falando também, portanto, de questões de abuso sexual, não tem que estar à parte de crianças de situação de risco, abuso sexual, exploração sexual, crianças em situação de abandono, porque pobreza, por exemplo, hoje criança, antes, criança também parava na aldeia para um fator de pobreza, hoje pobreza é que é fator, hoje é que é critério. Portanto, é que acaba para um paro na aldeia, para ser institucionalizado, para que esses critérios que indica ali, portanto, abuso sexual, não tem que tratar de aquele ambiente, exploração sexual, abandono por parte de pais, que até ninguém para tomar conta dele, aí sim, não está a sinalizar, é feito todo um trabalho técnico, para nós, equipa pedagógica, e staff social, e aí sim, não está a fazer todo um processo de sem integração na aldeia. E para a celebração, desde os 40 anos, o que é que a aldeia já tem pensado, fez o dia? A celebração não se está a fazer, já, portanto, no decorrer do ano, desde o início do ano que não começa, não faz, por exemplo, um jantar beneficente na presidência da República, quatro patrocínios da presidência da República e primeira dama, que é nosso madrinha de honra, não faz um marcha também, quebra-canela, aldeia de São Domingos, já não fazia várias atividades esportivas, entretanto, grande evento será na 4 de outubro, que é precisamente quando o Nuta festeja 40 anos, que é na cidade da Somada. Vai ser um momento alto, primeiro vai ser uma homenagem à cidade da Somada, que é o lugar onde foi acolhida a primeira aldeia, portanto, a cidade da Somada já homenageava antes aldeias infantis da S.O.S., mas nesse momento, é o nosso momento de falar, obrigado. Nuta tem, portanto, programa em dois momentos, no momento primeiro, que será dentro da aldeia, em que começa com a alvorada logo de manhã, Nuta tem a reinauguração da rua Herman Gmeiner, que é nosso fundador, que é aquele que está saindo de Igreja Nazareno até aldeias infantis S.O.S., e lá Nuta Bá tem um conjunto de homenagens, por exemplo, a nosso ex-diretor nacional, que é a cara da aldeia na Cabo Verde, nos últimos 30 anos, Sr. Dionísio Pereira, Nuta Bá tem uma homenagem a nosso ex-presidente do Conselho de Administração, Sra. Luísa Lobo, a uma mãe de S.O.S. Dakar, que tem sido extremamente importante para nós, porque a gente envia a nossa criança e o nosso staff para questões de saúde, é sensata da várias... portanto, esse terá no todo o apoio. Também Nuta Bá tem um momento de transição de jovens, de casas familiares para lar juvenil, que é um momento que essa tem maior liberdade, e jovens também, que se manujam naquela peça que não se põe ali, têm, portanto, que se está saindo da aldeia, para lá, leva-se a vida. Queria uma primeira parte. Numa segunda parte, não tem um tarde cultural com vários artistas, por exemplo, o da Bob Mascarenhas, que é o filho da casa, portanto, o da Bob Mascarenhas é um filho de aldeias e de infanteias SOS, entre outros artistas que estava a brilhante e, de forma, portanto, panufla a cidade de Assomaro. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado. E na fala sobre Assomaro, sendo a primeira localidade que recebe aldeias da inscrição de Sabe-Pomote? Na altura, foi feito um estudo, não é? Foi feito um estudo e chegaram à conclusão que lugar que, portanto, um, para a disponibilização de espaço que era necessário e outro, em termos de centralidade que te permitiva que crianças de toda a ida se centrava na cidade de Assomaro, portanto, foi decidido que fosse a cidade de Assomaro acolhia-se. E, de facto, aldeias infantis SOS, para quem é que cresce, por exemplo, aquela geração de 80, toda a gente tem um contato e tem uma ligação direto com aldeias infantis SOS. Mi próprio me cresci costa a costa na aldeias infantis SOS e praticamente era em lugar de ir a brinca todo o dia. Daí as ligações até hoje. Tem uma ligação umbilical. Nunca não te pensava mandar bem ser o diretor nacional de aldeias infantis SOS, mas faz parte da minha infância, a aldeias faz parte da minha adolescência e juventude, portanto, a ligação, e agora profissional, a ligação se está bem ao longo da vida. Que história muito bonita. E nós não está parabenizando mais uma vez a aldeia SOS para esse trabalho que nós temos estado que é maravilhoso e certamente nós só tocamos de frutos só que nós estamos de alguém que está despido de aldeia de ser aquele que hoje só consegui ser com o aprendizado que esteve lá dentro. Com certeza. Boas festas lá sexta-feira e que tudo está corre direito. Muito obrigado. Muito bom.